A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só para explicar o que faz, vamos mover o que faz esse aqui vai ser aqui se ela está curta eu não bloqueio, porque não está vindo em mim eu não bloqueio o que não vem em mim se ela está com um corte frutinho, que não vem em mim eu não estou bloqueando ele se o corte vem em mim o movimento é o mesmo eu tenho que ter para o cara que eu tirei o que é longe, o seu caminho derrumbei os movimentos são os mesmos agora para vocês entenderem alguma coisa, existem alguns tipos de mobilizações do solo quais são elas braço do recuo com o pé de cada lado com o futuro do gastro essa é a minha mobilização a outra minha pera esquerda passa por ele do outro lado eu estou observando que a unha eu o joelho nessa posição o controle é total não estou usando mão nenhuma do outro lado aqui as duas eu estou usando mão nenhuma com a outra tem um pé direito e encaixa nele eu estou pressando Aqui, não estou no braço para isso também. Todas essas são mobilizações pacíficas. Quer dizer, são mobilizações estáticas. Por quê? Imobilizações estáticas porque ele não está em movimento. Só abacaxe aqui. Coloca ele para o outro lado. Outro lado. Mas apesar de elas serem estáticas, todas elas são ativas. Porque eu estou usando apenas um braço para fazer isso. Se eu estivesse mobilizando ele aqui, por exemplo, isso é uma mobilização estática e passiva. Porque eu estou usando meus dois braços para prender ele. Isso. É uma estática, mas ela ativa. Eu não sou um braço. Eu não posso bater. Tudo bem? As mobilizações... ... ... ... ...